Vamos rir, vamos rir no Jocleber Show. Um minutinho da sua atenção, eu tô aqui fazendo uma demonstração desses molhos exóticos. Você não quer experimentar que tem uma bolachinha ou não? Você, eu vou pegar um. Tá bom, é só um pouquinho, só degustar, não faz mal pra ninguém, não. Esse molho aqui é lá da Indonésia. Nossa. Bom, né? Tem um gostinho meio picante, né? Oi, o pessoal fazer o exames lá. Tá. Tá bem lavadinho, você pode usar. Que isso, cara? Você é doido, meu! Nossa, você... Ai, que porco! Gente! Nossa, aqui você não lavou não, vai lá lavar. Isso, tá fedendo! Você para de ser doido, moço. Você vai pagar, hein? E vai lá chamar a gente. Ó, porca não tem que cuspir aqui na minha perna. Tá fedendo, meu. Deixa eu te falar, eu tô aqui fazendo uma demonstração de molhos exóticos. Você pode pegar uma bolachinha aqui, um salgadinho. Tá bom. Vê o que você gosta mais, aí você pode... Esse aqui é ketchup, né? Ketchup, isso. Se você quiser experimentar todos. Esse aqui também é muito bom, experimenta esse. Bom, né? Ó, Priscila. Oi. O que é isso? O pessoal acabou de sair dos exames lá. Tá. Mas lavei, tá bem limpinho aí. Pode usar, viu? E é isso, meu! Deixa eu ver, peraí. É doido! Isso aqui você não lavou direito, isso aqui tá cheirando ruim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Não precisa nem abrir pra você sentir cheiro. Tá dentro, tá aí? Nossa senhora. O que que é isso? Ah, esse daqui são os potinhos que eu uso pra colocar os molhos. Você tá louca? Não, mas pode cheirar, moça. Não tá fedendo, não. Eu não cheirou o quê? Você tá doida, mulher? Por que você faz isso? Isso aqui é reciclagem. E meu gerente? Pelo amor de Deus, você tá louca. Gentinha, você também não faz cocô, não, é? É bem bolada, é bem bolada. Ah. E aí, galera? Você aí, olha aí. Presta atenção. Entra no YouTube da RedeTV. Dá um like aqui. Se inscreve. Dê um like nas pegadinhas do João Kleber Show. Muitas surpresas pra você no YouTube. Vamos lá. Taca aí, taca aí, taca aí.